Olá, seja bem-vindo ao mini curso por dentro do Código de Ética. Ele é resultado de uma parceria entre a Unidade Central de Recursos Humanos e a Ouvidoria Geral do Estado. A Unidade Central de Recursos Humanos, a UCRH, é o órgão responsável por traçar diretrizes e normatizar a área de recursos humanos do Estado de São Paulo. Mas, é também papel da UCRH promover ações de capacitação e formação para o desenvolvimento dos servidores. A Ouvidoria Geral do Estado, por outro lado, é o órgão central da Rede Paulista de Ouvidorias e trabalha para promover a transparência estadual. Suas principais atribuições são a proteção e defesa dos usuários dos serviços públicos e o fomento do acesso à informação e da cultura da transparência, mediante promoção de treinamento para a capacitação de servidores e de ouvidores. Com esses objetivos, a Ouvidoria Geral do Estado administra o Portal da Transparência, concedendo o suporte necessário ao funcionamento dos colegiados que a integram. O Conselho de Transparência, o Comitê Gestor do Portal da Transparência e a Comissão de Centralização das Informações dos Serviços Públicos do Estado de São Paulo. A partir desses objetivos, preparamos este curso para você. Afinal, é muito importante conhecermos os valores que pautam nossa atuação enquanto servidores dentro do Estado de São Paulo. Para isso, vamos nos familiarizar com o Código de Ética da Administração Pública Estadual. O Código tem por finalidade promover a ética pública, impor aos agentes públicos, além dos princípios constitucionais, normas ético-profissionais. E deve, portanto, ser conhecido por todos. E para entendê-lo da melhor forma, iniciamos analisando as ouvidorias que foram instituídas em todos os órgãos e entidades da administração paulista desde o advento da Lei 10.294 e 99. e que existem para assegurar a qualidade do serviço público e o controle social, com o direito fundamental à informação. O desenvolvimento dos serviços públicos, o crescimento da estrutura da administração e a chegada da Lei de Acesso à Informação, aumentaram as exigências em relação à transparência ativa. E foi isso que levou à criação da Ouvidoria Geral do Estado, compromissada com o treinamento e capacitação de servidores no atendimento aos cidadãos e com a formação de ouvidores. Depois disso, veremos conceitos básicos para o entendimento dos padrões éticos, destacando a ética em relação às ciências afins, reforçando o estudo dos princípios constitucionais da administração pública e a sua força normativa, bem como o seu papel na responsabilização da administração e de seus agentes. Dessa forma, já podemos analisar mais atentamente os temas mencionados no Código de Ética. Afinal, o que se entende por conduta ética e dever legal? Muitas vezes, e de acordo com os cargos que ocupam, agentes públicos podem deter informações privilegiadas em relação aos demais cidadãos. Porém, eles não podem ou devem usar essas informações em interesse próprio, colocando o privado sob o público, ou seja, contra o interesse de toda a sociedade. Assim, para evitar situações em que isso possa ocorrer, examinaremos ao longo do curso alguns temas que exigem maior aprofundamento, exemplos e situações que estão, sem dúvida, muito presentes no atendimento ao cidadão. Por fim, contaremos com exposições esclarecedoras sobre a atuação dos servidores públicos e sobre a atuação dos ouvidores, como defensores representantes dos cidadãos e preservadores do patrimônio público. O Código de Ética da Administração Pública Estadual tem linguagem simples e objetiva. Os tópicos do curso serão apresentados pelos próprios elaboradores do Código, professores e especialistas da área do Direito e da Administração Pública. Cada professor abordará o conteúdo de sua especialidade, respondendo algumas perguntas. E, além dos vídeos, os especialistas também disponibilizaram outros materiais como apresentações e textos para complementar a sua aprendizagem. Ao final, haverá um questionário para que você avalie tudo aquilo que aprendeu. Enfim, ao CRH e à Ouvidoria Geral do Estado, espero que você aproveite esse minicurso para entender mais sobre o Código de Ética e também refletir sobre sua atuação como servidor público. Bons estudos e muito obrigada!